que susto o ar melão o poder da melancia se você quer mais vídeos como esse já tá aquela explosão de lá explosão de lá explosão de lá que então bora lá pedro let's play hoje a gente está aqui para mais um vídeo de granny só que a granny virou o penny wise esse aqui e uma loura deixa eu ver a casa eita casa toda meio destruída eita olha tem um aqui e do jogo o que é isso é um bicho de cabelo eita pega tem uma banheira colorida ou eu nunca pensei que aí isso é assustador isso é assustador a qualidade tá bom mas não é tão assustador por causa da qualidade mas imagina de você ver no espelho tem um cara assim tá vai de fininho de fininho e vem para cá sempre tem alguma coisa aqui eu acho na verdade não mas tem ai meu deus as vezes vem vem com a agulha vai vai pega 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 pego pego aí peguei aí peguei não Não sei se eu vou pra janela ou se eu vou pra lá. Olha aí, que bem feito. Caraca, é bem feito, hein? Olha a roupa, que bem feito. Eita, eu pego lá isso mesmo. Meu Deus. Vai logo. Vaza. Show, show. Vaza daqui. Vai ficar olhando aí pra sempre. Morri. Meu Deus. Eu acho que ele tava bugado ali. O bom é que eu já deixei a Cogwheel ali. Se eu pegar a chave da Playhouse, eu já consigo liberar ali e já coloco a Cogwheel. Dia 2, porta tampada. Não é? Não é isso mesmo? Isso mesmo. Tá, já derrubo aqui. Bem, bem disparado. Aí. Só fico olhando por aqui, ó. Olha ali. Olha ali. Vamos ver, vamos ver. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Só tem ansioso aqui, ó. Tem ansioso. Ansioso. Vem logo, Wayne. Destranque essa porta. Vai, 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 vai. Oh, meu Deus. Só tô olhando ali pra cara do Joker. Ô, Wayne. Vou ficar preso aqui pra sempre, é? É? Você quer me deixar preso aqui pra sempre? Cadê o já? Aqui o já. Olha o que que eu penso. Olha o que que eu penso em relação a isso. Pá. Eu pensei. Eu pensei que eu ia jogar mais forte. Que engraçado. O cara vai tipo assim. Sabe o que que eu penso? Sabe o que que eu penso? Toma uma jarrada na cabeça. Rá. Pô. Não fica parado aí dessa vez. Vai, vai. Ó o passinho. Ó o passinho da Granny. Ó o passinho da Granny. Ó o passinho da Granny. Passinho da Granny. O que é você? 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 Tchau. O que é você? O que é você? O que é você? Tchau. Tem palhaço aqui. Tem um negócio aqui. O que é você? O que é você? Aí, pronto. Então, tem aqui. Nossa, eu jurava que era Granny. Meu Deus do céu, que susto que eu tô me. Vai, 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 vai. Vai com tudo. Vai com tudo. O que é isso? Open Wise? Eu acho que é. Vai, vai. Minhas técnicas de vote de Grey. Vai. Não dá. Não dá. Não dá com a Granny. A Granny é muito hardcore. Não dá. A Granny tava lá embaixo. Eu pensei que ela ia me seguir. Eu preciso ver as primeiras coisas daqui de cima. Eu vou ver do quartinho da esquerda. Aqui é da esquerda. Abre a porta. Vamos ver. Deve ter alguma coisa. Por favor. Tem alguma coisa? Não tem nada. Nada. Que susto que eu tomei. Olha isso. Você vai flutuar também. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, meu Deus. Sai daqui, caixa. Sai daqui. Pufa. Pô, a caixa ficou certinha, né? Nem derrubou. Cresceu até uma porta secreta, sabe? Aqui vai derrubar. Eita. Abriu certinho. O diabo já passou em secreto. Só tem ursinho aqui. Deixa eu ver o ursinho. É, o ursinho tá meio abacaxi, sabe? Parece que usaram um tecido de abacaxi nele. Ok, eu buguei. É o pé de abacaxi. Não é nada. Aqui. Calma, será que é a versão atualizada? Não sei. Caiu. Caiu a carne de caveira. Outra foto. Vai, vai, vai. Corre, 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 corre. Meu Deus, olha aqui. Tem um feno aqui, ó. Pá. Que feno é esse? É uma porta de feno. Ih, eita, pega. Eita, pega. Ele não cai. Tá, bom pra mim, né? Ele não cai. Que engraçado, feno. Feno é engraçado, hein? Ele não cai. Ele ficou flutuando, olha isso. Tem um bilhete. Nossa, quase que eu não vi. Olha isso, que camuflado. Parece que eu não vejo. Se for assim, ó, certinho, assim, ó. No sincronia, não dá pra ver. Tipo aqui, ó. Assim, nesse corredor. Nem dá pra ver direito. Olha aqui. Olha aqui. Olha isso. Nem dá pra ver direito. Vai, vai, vai de fininho. Vai de fininho. Vai de fininho. Vai de fininho. E, pá, pronto. O que que é isso? Dinheiro? É aquele potinho de troco. Que assustador. Que assustador. Melancia. Ui, 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 ui. Até solucei de nervoso. Vai, vai. Ui, ui, ui. Calma aí. Ui, 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 ui. Pronto, foi. Não faz um barulhinho assim. Ui, 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 ui. Vai, 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 vai. Melancia eu vou deixar pra depois pra não fazer o barulho, né? A Melancia, ela faz o barulho. Tem que pensar, porque a Granny Pennywise é hardcore. Ela só pega o balão, assim, ó. Ela pega o balão de gás hélio. Ela abre ele. Sai voando igual um foguete. Vai, vai. Caiu. Tá, o Granny não tá aqui. Que bom. Vou descer aqui. Vou ver o que que tem no carro. Onde que é mesmo? Pra agora ficar aqui. Olha aqui, tem um rosto do Pennywise. Nada. Como eu temia. Nada. Aqui. Não tem nada. Negócio da área. Caiu? Olha aqui, não caiu. Não caiu. O que que é isso? É um olhinho? É um olhinho ou é impressão minha? Não, não é, não. Oh, não parece um olhinho? Parece um olhinho. Tem uma aranha ali. Cali. Que engraçado essa aranha. Aranha de cabeça de pessoa. Vai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Oi, Pennywise. Eu não quero ver você. Então, sai daqui, tá? Foto. Eu já achei todas as fotos. Mas eu não quero, não. Não quero, não. Que susto. Tava vendo a foto ali. Agora eu tô com um monte de palhacinho. Não tem aqui aqueles desenhos que fazem assim, pá, na cabeça e aparecem uns passarinhos? Aqui é, faz assim, ó. Pá, dá uma paulada na cabeça e aparece um monte de palhacinho. Um monte de palhacinho voando. Ai. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eita. Olha, aqui dá pra dar 360, ó. 360. Tipo exercício, ó. Puff. E aí, 360 com a cabeça. Aí. Aqui deve ter alguma coisa. Vai, 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 vai. Yes, sabia. Tá truncado? Oi. Tá truncado? Eita, a porta tá truncada aí. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Oi. Tchau. Meu Deus do céu. Meu Deus. Eu. Oi. Tchau. Sabia que ele tava ali. Ele tava me preparando pra falar oi. Tchau. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sem movimentos bruscos. Agora é brusco. Vai. Agora só vai nos movimentos bruscos mesmo agora. Vai, 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 vai. Vai. Vai no passinho. 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 Ó, ó. Câmera lenta. Câmera lenta. Tchau. Até a porta foi em câmera lenta. Parecia que tava em câmera lenta. Será que eu sou um flash nesse jogo? Ai, meu Deus do céu. Corre, corre. Socorre, socorre. Eita, pega. Tem um olho arregalado ali. Ai, meu Deus. Caiu. Ai, caiu. Caiu. Ai, ai, ai. Tô todo estabanado. Ai, meu Deus. Sai daqui. Tem uma cutting tire. Toma na sua cara. Ai, ó. Até se afastou. Ai, você não gosta de cutting pliers? É isso mesmo? Tá, vamos ficar. Vamos ficar noção. Sama lelê. Sama lalá. Sama lelê. Como que é? Corre com tia na casa da tia. Corre, se põe na casa da avó. Iiii. Iiii. Você não vai deixar ele sair, é? É isso mesmo? Tá, tchau. Já cansei. Cansei dessa brincadeira. Tchau. O que que tem na TV? Não quero ver, porque deve ser assustador. Meu Deus do céu. O que que é isso? É o Jack ali? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá travando. Ai, meu Deus. Ping. Olha o ping. Olha o ping. Ai. Ai, mamma mia. Tá daqui. Nada. Ufa Vai Fala que tem alguma coisa Nada Meu Deus do céu Aí ferrou pra mim Fecha a porta Fecha a porta Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vou subir Eu preciso ir pra lá Ai Pennywise Sai Sai daqui Sai da Ai ai Eu travei na mesa Ai meu Deus Pulei Pulei Vou pegar a melancia Watermelon 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 O poder Da melancia Pá Ela funcionou muito bem O poder da melancia Ah ela é nutritiva Ah mãe Então espero que tenham gostado Se você gostou Dá um tapo no like E tchau 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 E aí A Tchau 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 Que Tchau E aí